Começa mais um dia na África Selvagem. Os animais noturnos voltam para suas tocas e os demais vão começar a sua jornada do dia. De um lado, as espécies comedoras de grama saem em busca de comida. Já do outro, os predadores saem em busca de uma presa para saciar sua fome de carne. As presas nunca sabem quais predadores vão atacar elas hoje. E nem mesmo os predadores sabem quem vão tentar comer. O destino se encarrega de fazer os encontros entre eles e o resultado sempre é inesperado. A sorte aqui é o que decide se ele vive ou se ele morre. E dessa vez, o encontro impressionante é de uma das presas mais protegidas do mundo animal, contra um dos predadores mais habilidosos. Essas são imagens incríveis onde um leopardo ficou espetado enquanto tentou por várias vezes pegar e comer a criatura espinhosa. O leopardo estava descansando em uma árvore ao lado da estrada no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, quando sua presa desavisada passou por ele. O leopardo se lançou e avançou para matar o porco espinho, mas acabou com alguns dos espinhos enfiados em sua boca e pata. Mas o predador não desistiu e atacou o porco espinho novamente. Dessa vez, ele obteve sucesso e conseguiu matar o porco espinho. Mesmo tendo uma das defesas mais incríveis do mundo animal, esse porco não foi páreo e acabou virando comida do felino mais habilidoso da África Selvagem.